Para nós, a FECOP, agora aos 26 anos, é um projeto de muita importância para Santa Maria, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil inteiro e para toda a América Latina. Porque são 26 anos de uma construção coletiva, autogestionária, democrática e participativa, onde os empreendimentos se organizam, produzem e vêm aqui para comercializar, mas não apenas comercializar. Sempre a gente fala assim, a feira é muito mais do que se vê e do que se vende. A feira tem um fio condutor por baixo do lastro que constrói esta outra economia que já acontece. Então, as pessoas vêm para Santa Maria não apenas para comercializar, isso até seria pouco, mas elas vêm para Santa Maria para poder estudar, intercambiar, trocar experiência, trazer experiência e levar experiências daqui. E hoje, entre os mais de 2 milhões de trabalhadores da economia solidária no Brasil, nós somos praticamente 70% de mulheres. Isso nos alegra, porque a mulher, até no século passado, ela ficava em casa, ela cuidava a casa, é importante isso, cuidava os filhos. Ela não saía muito para fora, hoje não. A mulher se emancipou, a mulher participa dos empreendimentos, ela vem nas feiras, ela sai, não sei quantos dias de casa e diz, ó, se virem, depois eu volto. Então, assim, a participação da mulher é muito importante hoje, porque ela ajuda também a qualificar os espaços de comercialização, mas também os grandes espaços de debate, de interação entre homens e mulheres. No ano passado, aqui na feira, teve um encontro de mulheres, uma atividade numa oficina como essa, e daí surgiu uma articulação mais... Começou presencialmente, depois a gente continuou virtualmente, uma articulação das mulheres da economia solidária de todo o Brasil. E daí, hoje, a gente está aqui com essa oficina de construção dessa linha da vida, linha do tempo da economia solidária, a partir da história das mulheres. É um pouco nesse sentido de fortalecer a nossa posição, a nossa luta de mulheres na economia solidária. E eu acho que esses espaços que a gente tem aqui na feira são muito importantes, porque permitem que a gente se encontre pessoalmente e consiga trocar essas histórias. Na economia solidária, em termos de política pública e organização popular, o que a gente tem é uma história que é contada pelas vias do cooperativismo com o Paul Singer, que não é uma história que está errada, mas é uma história que não contempla a vivência que a gente tem nas nossas famílias, dos cuidados, né? A gente sabe que os cuidados domésticos, os cuidados da família, da reprodução da vida, são uma tarefa que, historicamente, é atribuída às mulheres. E isso não é contabilizado, ou melhor, não tem o mesmo valor que o trabalho remunerado feito pelos homens na nossa sociedade. Então, isso é uma coisa que a gente está buscando resgatar com essa linha da vida, com essa linha do tempo, que conta a perspectiva das mulheres na construção disso que a gente concebe como economia solidária. Toda feira que você for de economia solidária, e até aqui mesmo, na FECOP, se você andar, você vai ver que as mulheres são muito maioria nos empreendimentos, com a questão do artesanato, da alimentação, as agricultoras. Esse lugar é um lugar das mulheres. Muitas vezes, na economia solidária, os espaços de representação, os fóruns, os conselhos, os lugares de construção de política pública, não é um lugar onde as mulheres estão tão presentes. E daí, isso é uma coisa que não é só na economia solidária, mas que a gente vê na organização política social do nosso país, que as mulheres estão construindo na base, mas elas não estão nos lugares de representação, de construção, de contar a história. Para mim, a importância das mulheres de estar nesse lugar é toda, assim como a gente está em todos os lugares, com voz, não só com o nosso trabalho invisível de cuidado das famílias e de ficar fazendo aqueles artesanatos lindos que demandam um trabalho super cuidadoso das mulheres. Mas de a gente ocupar todos os espaços, inclusive os livros de história, inclusive os fóruns, a representação, os espaços de articulação política. Os mulheres precisam estar em todos esses lugares. E um pouco da provocação dessa oficina era a gente resgatar essa história para mostrar que sim, a gente construiu a economia solidária desde sempre, né? E desde as nossas famílias. E quando a gente vai ocupar esses espaços, a gente vai ocupar com essa bagagem que a gente traz das nossas famílias, das nossas histórias, das comunidades, das práticas solidárias que sempre fizeram parte da reprodução da vida e que sempre foram a forma como as mulheres se organizaram. A FECOP é um lugar maravilhoso. Tem muitas pessoas que circulam por aqui, de muitos espaços do país, com muitas experiências diferentes, trabalhos lindos de comercialização, mas não só de comercialização, de articulação política mesmo, da gente olhar o que está sendo produzido no Brasil inteiro. Então é uma experiência incrível, assim, que eu recomendo para todo mundo que venha visitar, que venha conhecer, que venha conhecer os produtos de São Carlos, interior de São Paulo, mas também do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. É imperdível. É imperdível.